Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, episódio 8 da quarta temporada de The Kardashians. Neste episódio teremos embate, confronto, contraste Thompson. Teremos confronto com o Cristal Sem Glúten, Kourtney Kardashian, e nossa pobre menina rica, Cristal Beiçudo. Kylie Jenner, também tendo a temida conversa com o Tristan. E aparentemente teremos o assunto Jordan de volta. Eu espero ansiosamente o momento que a Jordan vai aparecer no The Kardashians. Acho difícil? Sim. Mas ao mesmo tempo não vou deixar de ter esperanças. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de Tutupeal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. A gente já começa no aniversário do Cristal Sem Glúten. A Kourtney tá feia, né? Vou falar disso, pelo amor de Deus. Ela loura, não fica bem. Não é como eu e a Khloe. Essa roupa de sofá... Sofá não, de cabana dos anos 70, que abriga serial killer. Meu Deus. Aí depois chega a Khloe, carrega a mulher grávida. Khloe, você é maluca? Eis que chega Kika com um cartão tanto quanto cheideiro que diz o seguinte. Eu tenho orgulho de falar que você é minha irmã. Espero que isso resolva todas as outras coisas horríveis que eu chamei você de. A gente tem uma surpresa, né? Que as duas estão juntas no confessionário falando disso. Só que a Kourtney tá mal-humorada. Ela não é uma pessoa de pessoas. Ela não gosta de dar festa. Não gosta de mil gentes cumprimentando. Até porque é o seguinte. Ela estava no boliche, tá? Pra comemorar o aniversário dela. Ela falou que não encostou em uma bola de boliche. Ela falou que não jogou no fliperama. Que quando ela pensa em aniversário é ou Disney ou uma viagem. Pra sair de fora da cidade. E por isso, o cristal sem glúten ficou mais chateada do que o normal. Na hora de cantar parabéns. O chuva chegou, o filho dela, o rain. Que sim, gente. Vou continuar falando chuva. Porque rain, reinado, reino. E rain são palavras homófonas. É toda uma sutileza. Pra criar os apelidos aqui no nosso ecossistema. Então, antes de reclamar. Tenta catar a sutileza, entendeu? Abre o seu coração. Eu não vou ficar aqui corrigindo toda hora. Corrigindo não, né? Explicando as minhas escolhas. Como funciona a mente cristalina de Breno Moreiro. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Tem que acompanhar o canal. Tem que dar like. Tem que assistir todos os vídeos. Não é falar assim. Ai, eu gosto desse. Tudo que eu falo aqui, ó. Se conecta. Tá me entendendo? E assim, gente. Já vou pedir desculpa. Não sei porquê. O meu blush tá muito chinelado hoje. Tá ruim? Tá. Mas eu vou desfazer? Não vou. Não vou. Tem que entender, né? Às vezes, a mão, ó. Ela escolhe como que vai ser. O chuva, ele perguntou se podia quebrar a chama da vela com um arroto. É, Courtney. O Coringa, ele tem um sucessor. Unido, Califórnia, mas não sei aonde, mas não sei aonde. E agora, eu vou pra Nova York. Que eu tenho American Horror Story pra gravar. E aí, a Kika tá assim. Ai, mas por que não fazer isso tudo, né, gente? Eu sou tão trabalhadeira. Enquanto minha irmã se vangloria por não trabalhar, a outra quer provar todo momento que ela só trabalha. Enquanto ela tá passando o roteiro de American Horror Story, mais uma vez a gente presencia a boca de ovo do Scott, né? Aí, a Kim me explica que a personagem dela é relações públicas e ela tá tirando as mesmas emoções da Tracy, assistente da Kika, e também da Courtney. Justamente porque a personagem não tem muitas emoções. É aquela personagem, o gás, que ela é mais congelada, assim. Uma pressão mais baixa, sem glúten. Coisa que a Courtney tem, né? Inclusive, eu queria, por outro lado, demonstrar todas as emoções possíveis e positivas para esse cabelo da Kika. Tá uma coisa bem anos 90, tá? Talvez uma Salma Hayek dos anos 90. Que a Kika, inclusive, tá forçando muito uma amizade com a Salma Hayek. E a Kika falou assim, ah, que a gente se parece... E o gás? Como que a Kika, que tem ascendência armena, consegue ser parecida com a Salma Hayek, latina? Eu não sei. Mas faz sentido. E aí, a Kika, né? Falou que vai ter que viajar pra Nova York. Mas a preocupação principal dela é... Como será que ela vai se divertir lá? Olha o Scott. Ah, que não sei o que. Vamos pra se divertir com o cadarca. Vamos pra Chloe? A Chloe, gente... Primeiramente... Por que que o Twister tá com essa roupa? Meu Deus, que roupa horrorosa. Outro que vestiu de cabana dos anos 70, né? Nossa, bem lá no interior dos Estados Unidos. Só tem aquela floresta de conífera. Essa aí. Não algeriza ver o Twister? Nossa, meu estômago embrulha. Eu não tenho paciência pra esse homem. Ai, que eu sou tão bonzinho agora. É que eu faço terapia. Ai, que eu traí 50 vezes, mas... Agora eu sou um novo homem. Enquanto que a Chloe também... Eu acho que ela já tá poucas ideias. Eu acho que ela já tá sem paciência, entendeu? Essa convivência forçada com esse traste... Ela não tá aguentando mais segurar. Olha, eu tenho uma sintonia com a Chloe. Já falei disso aqui. Em compensação... Olha, a Chloe só me orgulha, viu? Que cabelo maravilhoso que ela está no confeccionário. Tipo assim, a Chloe merece tão melhor, sabe? Do que o Twister. O Twister é um homem muito meh. Eu acho que ele é raso. Que a capacidade cognitiva dele é bem pequena. Pelas coisas que ele fala, pelas coisas que ele fez no passado. Então, será que eu era um menino? Ô, filho, você não era tão novinha assim não. Quando você traiu um monte de gente. Ai, que agora eu tô fazendo terapia e etc. Ô, Chloe. Você já tá, assim, vivida, né? Acho que, mais do que ninguém, você sabe que você merece melhor. Ao mesmo tempo, você tá preocupada e presa no papel de ONG de macho. De Twister. F*** que ele é pai de seus filhos. Nunca viu casal separado. E pior, o Twister fica assim. Ai, que eu quero me resolver com todo mundo, né? Que a Chloe falou com ele que quando ele mexe com uma irmã, ele tá mexendo com todas. E que ficou uma situação muito densa no ar. E que ela não consegue mudar a percepção das irmãs. Ai, o Twister. Ai, então deixa eu falar com elas. Eu quero resolver com todo mundo. Mas só se elas quiserem conversar. Nossa. Ai. Olha, essa postura de cachorro abandonado, pra mim, não cola. A Chloe, inclusive, falou que das irmãs, chegou o assunto ali. Que a Kylie seria a que mais foi prejudicada, né? Inclusive, a Chloe reforçou que ela perdoou a Jordan. Mostrou até o tweet lá de 2019. Beleza. A justiça que eu quero é a Jordan. Normalmente com a Kylie. E pior, gente, que assim. Quando uma amizade azeda, eu não tenho muita experiência com isso. Mas eu acho que é difícil retomar. Ou então tem amizades que são naturalmente distantes. E é aquela coisa assim. Você encontra a pessoa e é como se vocês tivessem se visto ontem. Mas na verdade, tem uns dois anos que vocês não se veem. Assim, como eu sou muito nômade, graças a Deus, acho que São Paulo vai ser minha residência fixa. E eu não quero... Eu gosto muito de morar aqui. Isso pra mim é muito comum. Mas, no caso da Kylie, não era. Então assim, outra coisa que eu preciso falar é que a Chloe saiu da irmã mais relax, não tão vaidosa, pra irmã mais montada de todas, tá? Porque assim, ela se dá o trabalho de estar loura, né? Não sendo naturalmente tão loura. E eu sei o trabalho que dá. Então, eu também queria deixar essa observação. Que é real. Nova York com Kim Kardashian. A Kika entrou, gente. Eu jurava que era a Kylie. Nossa, foi o mesmo cabelo. Quando eu tava assistindo, né? Pra gravar aqui, eu fiquei... Ah tá, é a Kika. Mas também gosto da Kika. A passagem de Kika por Nova York foi muito corrida. Ela teve o fitting pro Matt Gala. E o Daniel Rosiberry apareceu. Ele que é o diretor criativo da Schiaparelli. Que homem gostoso. E talentoso. A caninha ficou... Assustada. E elogiou a mãe pela primeira vez. A Kika acho que deve ter ficado três vezes mais assustada. Como reação da reação da Norte. Inclusive, como a Kika vai ficar mais tempo em Nova York. Ela já tava procurando até casa. Pra ficar lá. Aí depois. Ela já pulou pra caracterização. Do American Horror Story. E eu achei a caracterização. Tão que em 2010, sabe? É uma coisa assim. Meio Kris Jenner. Mas também meio Kim Kardashian pobre. Não sei explicar. É alguma coisa na maquiagem. Que mudou. Mas que deixou a Kim. Com cara assim de sub. Eu amo a Kim Kardashian sub. Ai. E se a gente analisasse. A fase sub. Das celebridades. Que assim. Não é antes da fama. Já era. Ai. Já sei. Pra não ficar só na promessa. Eu aceito as suas sugestões. Quais celebridades a gente analisa. Na época sub. E na época do Rica Vírus. Rica Vírus é tão 2015, né? A da época com dinheiro. Luxando. Agora. A gente vai. Esse episódio tá assim, ó. Papum, papum, papum. E eu vou seguir esse ritmo. Vamos para o momento de Kylie e Khloe. Khloe fazendo o meio de campo. Pra falar do Tristan. A Kylie diz que sim. Posso conversar com o traste do Tristan. E mostrou uma cena do passado. E eu fiquei pensando que a Kylie agora tá colocando menos boca. O beiço aqui, ó. Essa parte de dentro. Tá menos carnuda do que antes. Eu acho que o beiço de baixo. Tá menos inchado também. Outra coisa também. É que a Kylie tá sem lace no confessionário. E isso eu gostei muito. Mostra mais uma vulnerabilidade do nosso cristal beiçudo. Principalmente quando o assunto é passado envolvendo Jordan Woods. Olha. A palavra de hoje é sutileza. Se você chegou até aqui, comenta. Nossa, Breno. Como é bom ser um cristal sutil. Ai, eu achei bonito isso, né? Nossa. E as pessoas dizem que The Kardashians é fútil. As Kardashians, Jenner, no geral, são fúteis. Voltamos de novo pra Nova York com a Kika acordando. E a Kika assim... Ai, gente. Eu nem escutei o alarme tocando. É que eu trabalho tão duro. Pela primeira vez eu descansei muito tempo. Só que a Kika falou que tava com tanto sono. Que quando ela tava fazendo a inauguração da Skins lá no Rockefeller Center. Ela falou que tava com amnésia de sono. Que o povo fazia um monte de perguntas. Que ela falou que queria visitar a loja da Tiffany. E a bicha falou que não lembra de mais nada. Aí, teve esse lançamento. Depois ela ficou toda bonitinha, barbezinha. Pra ir numa festa do Olivier Rousteen. Que é o chefe diretor criativo da Balmain. Depois ela lembrou que a Kourtney também estava em Nova York. Porque o caveirão... Ai, isso ficou bom, né? E eu começar a turnê dele lá do Blink-182. A Kika falou assim. Tá, vou dar um pulinho. Pegou um helicóptero. Que parece que estava a três horas de distância. Eu achei uma distância muito grande. Três horas? De carro, né? Aí a Kika chegou lá. Pro show do... Nossa. Ficou bem um barulhinho assim de Stranger Things. Sabe? Quando o Demogorgon tá lá assim. Ó. Sozinho. Eu não consigo. Mas quando eu falo... Tá me entendendo? Veio aqui, ó. Lá do fundo. Talento é pra poucos, né? Ah, inclusive eu tô muito modelo, tá? Vai ver lá no Instagram. Olha, deu um curto circuito aqui, tá? Por isso que as luzes aqui de trás não estão funcionando. Mas o show não pode parar. Voltando. A Kourtney estava bem sassaricadinha. Por quê? Ela foi com o meu burgão. E ela ficou toda nervosinha, tímida. Pois o caveirão foi lá, deu um abraço nela. Ela falou assim, ó, baby, I love you, baby. Faltou a lambidinha de costume, né? Mas, enfim. Será que ele tava muito nervoso pra dar essa lambida? Não saberemos. Por outro lado, a Kourtney, que também estava nervosa. Estava feliz com a presença da irmã Kika Dasha. Por quê? Ela nunca ficou tanto tempo assim longe dos filhos. A Kourtney. Ela, que é mãe em tempo integral. Ela achou gostoso ter a sensação de alguém de casa, tipo a Kika, acompanhando ela. Porque ela não tava se sentindo tão sozinha. E, assim, você tem que pensar que não é só os filhos da Kourtney, né? São os filhos do Travis também. Ou seja, as irmãs estão mostrando que a briga que fizeram tanto alarde no reality aparentemente dissipou. Agora a gente vai pra um momento muito esperado desde o último episódio, que é o embate de Kylie e Trash Thompson. E lá vamos nós. O Tristan já chegou falando que ele queria conversar há muito tempo com a Kylie sobre isso. Porém, naquele climão, o assunto foi meio que empurrado com barriga. Aí o Tristan falou assim, olha, beiçuda, você é a que foi mais prejudicada nessa história. Porque você ficou entre a sua irmã, que acho que é uma das pessoas que você mais ama no mundo, e a sua melhor amiga, que também é a pessoa que você mais ama no mundo também, Totopal. Aí o Tristan foi, né, muito no papel dele de cachorrinho abandonado. Pediu desculpas pra beiçuda. A Kylie, essa parte me deu vontade de sentar a Kylie na cadeira e falar assim, Fia, toma senso, toma tino. Porque ela falou assim, ai, nossa, realmente, eu era muito dependente da Jordyn. E se fosse deixar, eu ainda estaria vivendo com ela na mesma casa. Foi bom pra Jordyn amadurecer e eu também. E nessa época eu não conseguia ver minha vida sem a Jordyn. Inclusive ela falou que hoje em dia ela e a Jordyn estão muito bem, que elas saem, conversam e tal. Mas assim, eu achei bem sujo da parte da Kylie de passar esse pano gigantesco pro Tristan. Por quê? O cara tava indo lá se retratar da maior merda que ele fez, pelo menos com a Kylie, né? Porque com a Khloe foram várias. E aí a Kylie vem tomar pra si o erro que foi do Tristan. Tipo assim, ai, foi até bom, né? E dar uma distanciada entre eu e a Jordyn. Fia, a Jordyn tá muito melhor. Isso com certeza. Você, não podemos dizer a mesma coisa. Porque assim, a Jordyn tá sendo bem tratada, tá feliz. Teve o blow up dela, lançou marca. Tá lá com o boyzinho dela há muito tempo. Sendo muito bem tratada, né Kylie? Você, por outro lado, ficou com o Travis. Ai agora apareceu o Timotei Chalamet. Eu duvido que o Timotei Chalamet te trata bem. Sabe por quê? A gente sabe. Assim, 99% de chance que o Timotei Chalamet é o típico homem de pau fino. E pra uma mulher da sua estirpe Kylie Jenner. Esse, eu acho, não faz nem cóssego. Enquanto eu ia assistindo isso, eu fiquei pensando que o Tristan parece com a Malika. Porque a Malika tem essa cara de peixe. É porque o olho dela é pequenininho e ela tem um bocão, né? E o rosto dela é muito bem desenhadinho, sabe? O contorno do rosto. E aí me lembrou muito as proporções do Tristan, sabe? O olhinho pequeno, o bocão, o rosto muito marcado, assim, ó. Eu tô doido, gente. Será que o curto-circuito afetou minha mente? Não sei. Aí a Kylie falou que, ó, Tristan é difícil de perdoar. Mas, ao mesmo tempo, eu quero seguir em frente, sabe? Superar toda essa história. E aí o Tristan pareceu um pouco mais sensato. Não tô passando pra ele. Mas ele falou que tá tendo essa mudança de comportamento. Justamente porque ele quer ser um bom exemplo para os filhos. Que lá no futuro, quando os filhos olharem pra ele. Que venham memórias boas, sabe? Não que o povo comece a contar também os podres que o Tristan fez. Difícil, né? Só que no canal a gente tem um spawn dos podres exclusivos do Tristan. Pode assistir aqui no card. E a Kylie falou que sempre vai querer o melhor pra irmã dela. Que a Khloe é a pessoa mais mágica no mundo. E aí eu fiquei pensando, gente. Fizeram todo esse alarde pra isso. Putz, era isso? A Kylie fingir de sonsa. A Kylie, ultimamente, cada dia pior. A Kylie tá cada vez mais fria, sabe? Não mostra muito de si. As coisas parecem que não fica nela, sabe? A bad vibes bateu, caiu. Bateu, voltou. Isso é bom, mas isso também é ruim, né? Deixa a gente carente, assim, da essência do cristal beiçudo. Agora a gente vai pra Kourtney. Porque as balinhas dela tava vendendo em uma loja. A ela quer mostrar que ela trabalha, né? Uma salva de palmas. Pra cristal sem glúten. Gostei do look dela. Gostei da farmácia. Ajudou pra essas farmácias dos Estados Unidos. Pra mostrar que ela trabalha ainda mais. Gravou um conteúdo de ASMR na lojinha. É, fia. Aí a Penélope apareceu. Gostei. A Penélope já tá quase do tamanho da mãe. Teve reações crinjadas com a mãe fazendo TikTok. Mas a Penélope tem uma vibe muito boa, né? É uma Ariana muito tranquila. Ah, não. Ela é canceriana. Por isso que a vibe dela é boa. Já a Mamacris e a Kika tiveram o encontro. A Mamacris tentou puxar a orelha da Kika. Falou assim... Kika, você tá fazendo coisa demais. Tá entrando muito dinheiro na minha conta. Que eu sou sua empresária. Mas minha filha... Acho que você vai ter um burnout... Um burnout. Um burnout. Por que você não para um pouco? Por que você não diz não um pouco? Aí a Kika falou assim... Mãe... Da última vez que eu falei não... A pessoa parou de falar comigo. Eu tenho pra mim que essa pessoa se chama Kanye do Oeste. Eu queria muito saber essa história. Mas duvido que a Kika vai falar. E aí, gente... É isso, tá? E por último, temos o embate de Tristan e Kourtney. Aqui as coisas começaram a ficar um pouco mais apimentadas. Eu diria até muito. Mas a Kourtney chegou com um caderninho doidinha pra comer o toba do Tristan. Pra ferrar com o lixo, né? Ai, não tá errada. Nossa. Aí ela perguntou assim... De 1 a 10. Tristan, o quão medroso você está do nosso encontrinho? Do nosso papinho, né? Ela falou que a última vez que ela comeu o toba dele... Quando ele foi lá buscar as crianças... Ela falou assim... Ah, não sei o que, não sei o que lá... Que minha irmã merece coisa melhor... Menina... O homem mandou mensagem na hora pra Kourtney e falou assim... E aí, Kourtney, que tal se a gente conversar, né? E aí a Kourtney falou assim... Gente, pra que esse homem tá me mandando mensagem? Eu só queria comer meus chips em paz, sabe? E aí eu tenho que ficar lidando com mensagem de Tristan. E pior, ele achou que o caderninho que a Kourtney chegou portando... Era pra ele... Não, fio. Era um monte de pergunta que ela ia fazer pra você. Ela quer arrancar a sua alma... Pra você devolver um pouco de dignidade que você roubou da Chloe. E aí a Kourtney falou assim... Olha, eu não tenho raiva necessariamente de você... Mas eu quero saber o que que passa na sua cabeça, sabe? Depois que você trai... O que que passa? Aí ele falou assim... Toda vez que eu traio, eu me sinto nojento. Toda vez, Tristan? Meu Deus! Nossa, fica caladinho um pouco. Às vezes o que a Kardashian precisa te dar... É de um tratamento de silêncio. Tanto delas quanto o seu. Vai fazer umas caridades, entendeu? Vai ver como que a vida é difícil. Que assim, o que a Kardashian tá fazendo, meu filho, por você... Eu achei bem desmedido. Aí ele falou que ele se sente enojado no dia seguinte... Mais que na hora, o que leva ele a trair... É justamente a emoção que a traição causa. Acho que a adrenalina. Aí ele deu um contexto da infância dele... Que o pai dele não era uma pessoa muito boa... E que a mãe meio que se fechava para as emoções... Para seguir em frente. A Andréia sofreu, né? A mãe do Twista. E aí ele não sabia entrar em contato com suas próprias emoções. E aí desde cedo, ele foi se fechando, se fechando, se fechando... Por causa desses traumas familiares. Então... Com emoções negativas, principalmente... Ele não sabe lidar muito bem. Com emoções relacionadas ao amor... Ele também se fecha. Ou seja, o cara é muito fechado. Achei legal ele falar disso... Mas ainda assim... Não vou passar pano. Aí ele falou assim... Olha, Courtney... Por causa da minha mãe... Eu meio que... Já que ela se fechava... Para dar continuidade à vida dela... Se não, não tinha jeito... Eu também me fechei por tabela... Porque eu aprendi isso com ela. E é por isso que eu cometi esse erro. Aí a Courtney... Esses erros... No plural... E ela ainda... Falou assim... Twista... E qual você acha que foi o seu erro? Porque assim... Compara a Chloe como se fosse sua mãe. Você queria esse tipo... De sofrimento para sua mãe? Você acha que a Chloe deve se priorizar? E quando ela se priorizar... Ela vai ver que você... Não é homem bom o suficiente para ela? Eu não acho que você merece a Chloe. Lacrou... Mastigou... Cuspiu... Meu Deus... Courtney... Isso sim é trabalho, sabe? Não precisa ficar fazendo a SMR... Lá na farmácia, não. É isso que a gente quer. Nossa, gente... Que orgulho da sem glúten. Olha... Ela não consegue... Cair assim... Na minha escala de gostabilidade... Das Kardashian, não. Inclusive... No próximo episódio... Teremos... Ela anunciando... A gravidez do baby lobisomem... O Met Gala acontecendo... E a Norte fazendo críticas... E também... A Cícia... A prima da Mamacris... Eu acho... Acho que é... Contando uma fofoca... Do balacobaco... Para a Chloe... Gata... Muitas coisas prometendo... No próximo episódio... Já estamos encaminhando... Para o final da temporada... Então eu gostaria de agradecer... A sua presença... Muito obrigado... Pela sua companhia... Muito obrigado... Aos Cristais Membros... E te espero no próximo vídeo... Neném... Tchau...